Olha, nessa época do ano, é comum a população sofrer com doenças respiratórias, né? É, a gargantinha do apresentador aqui mesmo tá baleada, né? Mas o que muita gente não sabe é que a prática de atividades físicas regulares pode contribuir na prevenção de doenças do trato respiratório, como gripes resfriados e até pneumonia. Olha que curioso! A reportagem vai falar sobre isso. Balança! Só as temperaturas baixarem para que aumentem a incidência das doenças respiratórias que atingem todas as faixas etárias. Os idosos, os adultos, as crianças, no inverno, todas elas tendem a adoecer mais, né? E como as crianças elas vivem em creches, em escolas, elas sempre vão estar adquirindo mais essas doenças gripais, né? Os resfriados. O médico explica que mais do que liberadas, as atividades físicas podem e devem ser feitas por quem já está com algum quadro de doença respiratória. Os quadros leves de gripe, resfriado, eles podem sim fazer atividade física, desde que sejam leves a moderadas, né? Como caminhadas, alongamentos e com uma boa alimentação e hidratação que também é muito importante. E é neste período que é sempre bem-vindo aquele chazinho da vovó, aquele xarope que sempre ajuda a curar as gripes, os resfriados. Mas agora eu vou te dar uma receita de um remédio infalível e de acordo com os especialistas é fundamental para ajudar a prevenir e também a melhorar os problemas respiratórios, as atividades físicas. Constante, regular, né? Bem orientada. Vai fortalecer essa questão de controle de peso, capacidade cardiorrespiratória, vascularização. Então, a gente tem sempre que focar sempre na atividade física, bem orientada, respeitando essa individualidade biológica. A gente faz o programa de treino de acordo com a especificidade de cada aluno, né? Alguns que já têm problemas respiratórios, o bronquite, essas outras coisas, a gente dá uma diminuída. Mas o cardiorrespiratório, né? A gente tem que trabalhar bastante para melhorar essa capacidade cardiopulmonar da pessoa. O profissional de educação física, Victor Martins, orienta sobre os treinamentos indicados. Não fazer um excesso de atividade, porque aí pode piorar, pode abaixar a imunidade da pessoa e ela vai ficar mais suscetível a essas infecções respiratórias. Mas, vem fazer com a intensidade baixa, manter seu corpo bem ativo, né? A vascularização dos tecidos musculares em dia, trabalhar seu cardiorrespiratório, que é importante, mas com a intensidade mais baixa. Bárbara treina há oito anos. A dentista afirma que há muito tempo não passa mal com essas doenças sazonais. Eu tenho uma resistência muito forte em relação a esses sintomas gripais. Eu acho que é pela imunidade, pela frequência também dos treinos, né? Tem mais de oito anos que eu treino com o personal e isso ajuda, influencia muito. Pandemia, por exemplo, não peguei covid, não parei não. No calçadão do bairro Ilha dos Araújos, um dos pontos mais movimentados para a prática de exercícios em Governador Valadares, muita gente se movimentava, alguns já preparados para o frio. O aposentado Vanderlei Domingos, na caminhada, e o advogado Rubens Barroso, de bicicleta com a netinha de três anos, estão atentos à importância das atividades para a saúde. Para eles, o frio não é empecilho. Nesse período de frio, é mais difícil sair da cama para fazer atividade física? Não. Primeiro a saúde. O frio a gente põe agasalho, põe coberta, põe colchão, qualquer coisa. Eu acho que ajuda bastante, inclusive você mantém o corpo aquecido, você põe uma blusa de manga comprida, ajuda pra caramba. A gente roda aqui todo dia. E a netinha gosta, né? Ela adora. Ela vai lá para a caixa de areia e pula e brinca. A gente vai lá para a pracinha também com ela, ela corre, anda de bicicleta lá na quadra. É que na ilha aqui é bom para isso. Eu grito com ele. Você grita com ele o quê? Eu falo, acordo. Porque ele dorme muito. Ele está comigo tudo. Olha para mim no calendário aí, diretor. Que dia que vai dar o... Que o dia primeiro do mês vai cair na segunda-feira, dia útil. Dia útil, que eu vou começar dia primeiro. Mas tem que cair numa segunda e dia útil. Vem para mim aí. Não. O dia primeiro tem que cair numa segunda, meu filho. Você tem que olhar o mês. Esse diretor é diferente, né? É, ele é bem diferente. Achou aí? Acho é para... Janeiro de 2024. Mas janeiro... Cai na segunda? Mas dia primeiro é, né? Dia útil, não é? É feriado. É... Vai lá para fevereiro. Abril! Abril de 2024. Mas primeiro de abril é um negócio de mentira, na maneira. Não vou correr no dia de mentira, não. Eu, em Cruz Credo. Ah!